Playstation 2 e Gamecube foram concorrentes diretos na sexta geração de consoles. Como sabemos, o videogame da Nintendo levou uma verdadeira surra em número de vendas, porém, isso não significa que ele era mais fraco. Muito pelo contrário, ele dava uma surra no PS2 no que se diz respeito a hardware. Daí surge uma dúvida, né? O quão mais poderoso ele era e como isso impacta na qualidade dos jogos? Será que os games que saíram para os dois rodavam melhor no Gamecube? Bom, como vimos no vídeo do Resident Evil 4, o console da Nintendo tinha ampla vantagem, mas nem sempre isso ocorria com todos os jogos. É justamente o que veremos hoje com o Dragon Ball Budokai 2, o game esquecido da saga que deu as caras em ambos os videogames, sendo perfeito para o nosso comparativo. Então aperta os cintos, clica no botão de gostei aqui embaixo para impulsionar o nosso foguete, inscreva-se no canal para passarmos a atmosfera terrestre e agora vamos ao infinito e além. Bom, o Dragon Ball Budokai 2, não confundam com o Tekkaichi 2, tá? Foi lançado lá nas quebradas de 2003. Inclusive, mesmo não sendo necessariamente um review do jogo em si, vale observar o quão diferente e estranho é esse game, quando comparamos com o Budokai Tekkaichi 3. Nem parece que ambos foram feitos pela mesma empresa, né? Mas com um tempinho de gameplay você acaba se acostumando com aquela jogabilidade mais travada, em vários momentos e etc, mas enfim. Esse jogo é curioso justamente por ter saído lá no começo da vida, tanto do Playstation 2 quanto do GameCube. Então ele é um caso onde os desenvolvedores ainda não sabiam trabalhar para tirar 100% de ambos os consoles. Isso resultou em uma igualdade bem grande entre as versões. Mas como veremos ao longo do vídeo, ainda existem diferenças para ambos os lados. A primeira diferença que eu percebi é no tamanho dos arquivos. O jogo na versão de GameCube pesa pouco mais de 1 GB, já na versão de Playstation 2 pesa 4,5 GB. Isso ocorre justamente pela diferença de mídias dos consoles. O da Nintendo usa uma mídia chamada Mini DVD, que mesmo tendo suporte a armazenamento infinitamente menor que o DVD convencional, fazia com que a Nintendo não precisasse pagar nenhuma taxa adicional para a Sony e ainda ajudava no controle a pirataria. E foi assim que o GameCube perdeu a sexta geração de consoles para o Play 2. Brincadeiras à parte, essa diferença de tamanho permitia que os jogos do Playstation 2 tivessem muito mais conteúdos em relação ao GameCube. Um caso bem famoso é o do Resident Evil 4, que tem vários modos extras no Play 2. Já no GameCube não temos isso por conta da limitação em GB que a sua mídia trazia. Teriam inclusive que usar dois Mini DVDs para você poder ter esses modos extras. Um Mini DVD com a história principal e outro Mini DVD com os modos extras. Aí ficaria mais caro. Enfim, era um rolê que não era tão viável assim para um console que não estava bem das pernas na época. Bom, voltando ao Dragon Ball, nos menus de seleção e afins não temos diferença nenhuma. Está literalmente o mesmo jogo. Se eu colocar as imagens aqui lado a lado sem dizer quem é quem, você facilmente vai confundir aí na hora de escolher qual de fato é o jogo que está rodando no PS2 ou no GameCube. A coisa só muda mesmo quando entramos em uma luta. E é justamente o que vamos fazer. Depois de selecionar o modo história e jogar uma espécie de jogo de tabuleiro para escolher o nosso adversário. Bom, esse jogo é extremamente estranho, né? Enfim, finalmente entramos em uma batalha. E como podem ver, quando olhamos lado a lado, percebemos que a versão de GameCube conta com modelos mais nítidos, né? Isso ocorre porque ele suportava resoluções maiores que a do console da Sony. E também era capaz de usar filtro anti-serrilhado e uma filtragem de textura avançada. Enquanto o Playstation 2 suportava no máximo um filtro bilinear nas texturas e uma resolução de até 1080i em pouquíssimos casos. Inclusive o próprio Dragon Ball Budokai 2 usa uma resolução bem mais baixa do que isso no PS2. E é um dos poucos jogos que conseguiu ser páreo a páreo nas duas plataformas. Geralmente o GameCube se vingava do PS2, né? Por ele ter mais vendas. Mostrando o verdadeiro poder gráfico da sexta geração de consoles. Bom, o Dragon Ball Budokai 2 é um jogo peculiar em vários aspectos. Mas foi um dos poucos casos onde o PS2 e o GameCube ficaram no mesmo patamar. No mais, eu peço que vocês comentem mais jogos para compararmos aqui no canal. Atualmente o placar está 2x1 para o GameCube. E a grande pergunta é, será que o PS2 vai conseguir vencer em algum momento? Deixem nos comentários. E no mais, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui!